Você sabia que os Gideões Missionários da Última Hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ídio do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a Capital das Missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que o Gideões é muito mais do que apenas um Congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de mil famílias de missionários sustentadas em 21 países. O Congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos quatro cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema. Unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Gideões. 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 Legenda Adriana Zanotto Amados irmãos, a paz do Senhor, ao Deus eterno, toda honra e toda glória, pelo tão grande privilégio que temos de estar na sua casa e na sua presença, tendo a alegria de servir mais uma vez aos gideões missionários da última hora, na pessoa do seu pastor-presidente, pastor Zilmar Miguel, muito obrigado pela honra mais uma vez, somos de esposa, pastora, Deus abençoe a toda a diretoria dos gideões, pastor Adriano, Deus abençoe todos aqueles que compõem esta tão abençoada diretoria. Louvar a Deus por todos os amigos que posso ver aqui, agradecer a Deus pela vida do pastor Hebron Mussini, representando a magna convenção catarinense e sudoeste do Paraná, Deus abençoe a todos os companheiros, agradecer ao pastor Abner, Deus abençoe, tem sido um companheiro, toda a família, Deus em Cristo seja glorificado. Estar com minha esposa Juscelia, que aqui está sempre, estando comigo. Louvar a Deus por tantas mensagens de carinho que recebemos, e não posso deixar de agradecer a Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Mojimirim, interior de São Paulo, uma igreja amável, uma igreja cheia de Deus, um povo querido que está lá assistindo, e também intercedendo por nós. Mojimirim, amo vocês. Deus abençoe meus filhos, Guilherme, Gustavo e toda a família. Alegria rever o pastor Reuel Bernardino. Que bom revê-lo. Deus abençoe. Queridos, que Deus seja louvado, e eu quero convidá-los esta noite, a uma leitura bíblica, no livro de Jó, capítulo 31, versículo 40. Por favor, abra sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 31, versículo 40. Cumprimentar toda a equipe dos Gideões. Sempre são maravilhosos. Deus abençoe. Rever meu amigo Will, lá de Franca. Deus abençoe. Jó, capítulo 31, versículo 40. Louvar a Deus pelos pregadores que já ministraram, aqueles que ainda ministrarão, tenho certeza que a todos Deus dará êxito, e cumprirão a vontade do Senhor. texto de Jó, capítulo 31, versículo 40. Nós leremos a última expressão, ou as últimas expressões do versículo. Jó, 31, 40, parte B, diz assim. Acabaram-se as palavras de Jó. Eu vou ler mais uma vez. Acabaram-se as palavras de Jó. Vou ter a ousadia de ler pela terceira vez. Acabaram-se as palavras de Jó. Aí eu vou ter uma ousadia maior ainda, de convidar essa igreja linda para ler comigo. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Acabaram-se as palavras de Jó. Tome seu assento por gentileza. Queira Deus, do alto da sua graça, poder, autoridade e misericórdia. Falar ainda com sua igreja, nesta noite de segunda-feira, onde somente o Espírito Santo é capaz de tocar cada coração, é capaz de abençoar cada vida. E, especialmente, no trabalho missionário dos Gideões, onde estes homens e mulheres são protagonistas de todo esse trabalho. E eu quero, especialmente agora, saudar a todos os missionários dos Gideões, missionários da última hora, e faço isso na pessoa do missionário Luciano, Deus abençoe, e também da missionária Márcia, Deus abençoe a estes. Amados, este mesmo texto que li, na nova versão internacional, está traduzido da seguinte maneira, aqui terminam as palavras de Jó. Todos nós sabemos que o livro de Jó retrata uma história real. Jó não é uma peça fictícia. Jó não é um conto. Jó não é uma história ilustrativa. Na verdade, o texto mostra o que ocorreu com um homem fiel a Deus. Também, quando nós olhamos para a data cronológica do livro de Jó, nós vemos que ele está enquadrado na era patriarcal, no período que compreende a vida de Abraão, Isaac e Jacó. Neste período, também transcorreu a história narrada no livro de Jó. O livro mostra a existência e a influência do mundo espiritual na vida das pessoas. E, revela que a causa dos sofrimentos que este servo de Deus está passando, tem como fonte a permissão do Senhor e a ação maligna e cruel de Satanás. Tanto que, no capítulo 2, versículo 7, está escrito, Então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Olhando para isto, todos nós precisamos entender que é o céu quem manda na terra e não a terra quem manda no céu. E dentro desta compreensão, nós precisamos entender que Deus é soberano em tudo o que permite e em tudo o que faz. Em tudo o que permite, Deus sabe o que está permitindo. E em tudo o que faz, Deus sabe o que está fazendo. o livro de Jó lança-nos uma pergunta no capítulo 37, versículo 15, dizendo, Porventura, sabes Deus, sabes tu como Deus opera? Esta indagação, ela crava na alma e no coração de todo aquele que serve a Deus. Esta certeza, eu não estou no controle. Quem está no controle é Deus. E Deus sabe como está operando. Num momento como este, nós nos lembramos de Isaías 43, 13, que diz, Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, disse Deus, quem impedirá? Jesus, o nosso Senhor, fez uma declaração que nos mostra isto de maneira bem clara. Está em João, capítulo 13, versículo 7, que declara, Respondeu Jesus e disse-lhe, O que eu faço, não os pode saber tu agora, mas depois tu entenderás. Então, nós percebemos que haverão ao nosso respeito decisões tomadas no mundo espiritual que atingirão e influenciarão nossas vidas. E acerca disto, nós, quando estivermos passando por estas situações, não vamos ter uma explicação, não vamos saber o que responder, não vamos saber como justificar, mas em tudo nós temos uma certeza, Deus permanece no controle. No melhor tempo da sua vida, Deus permanece no controle. No tempo mais desafiador da tua história, Deus permanece no controle. Quando tudo vai bem, Deus permanece no controle. Mas se alguma coisa vai mal, Deus permanece no controle. Quando você só tiver motivos para sorrir, Deus permanece no controle. Mas quando as lágrimas rasgarem o seu rosto, Deus permanece no controle. Quando todos estiverem te abraçando, Deus permanece no controle. mas quando todos se virarem as costas, Deus permanece no controle. E assim foi com o patriarca Jó. Em um mesmo dia, Jó recebe uma notícia após a outra, de que tudo que ele possuía se perdeu. E todos os seus dez filhos morreram no mesmo acidente. No capítulo primeiro, dos versículos doze, até o versículo dezoito, a Bíblia vai dizer que um vem e dá a notícia. E o texto é assim, estando este ainda falando, veio outro e acrescenta uma notícia pior. Estando este ainda falando, chega outro e anuncia uma perda. E quando chegamos no versículo dezoito, declara, e estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei, para te trazer a notícia, em todas as notícias, a palavra é a mesma, só eu escapei, para te trazer a notícia, só eu escapei, para te trazer a notícia, só eu escapei, para te trazer a notícia, Jó recebe, as piores notícias, que alguém pode receber, num só dia, uma após a outra, e depois deste enfileiramento, de más notícias, o texto sagrado, abre-se diante de nós, porque tudo isto tem uma causa, e o capítulo primeiro diz, que em um dia, em que os filhos de Deus, que são chamados de Ba Elohim, ou os anjos, se reuniam diante do Senhor, entremeteu-se entre eles Satanás, e Deus, ao ver o intruso, porque onde Deus está, o diabo não é convidado, o diabo é intruso, e Deus, quando vê o diabo se intrometendo, não o deixa, como diz o gaúcho, faceiro, Deus vai encarar o Satanás e dizer, de onde é que tu vens, e a resposta do maligno é, de rodear a terra, e passear sobre ela, o diabo está nos dizendo, que o seu local de atuação é a terra, ele está nos dizendo, que o seu local de operação é a terra, porque no céu, ele não opera mais, no céu, ele não influencia mais, no céu, ele não delibera mais, mas ele tem que dizer, de passear sobre a terra, de rodear a terra, Deus, vai estampar, diante dos olhos, do querubim caído, e dizer a ele, viste lá, na terra, meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a mim, e que se desvia do mal, Deus está dizendo ao diabo, eu te criei no céu, ambiente de perfeição, e você pecou, Jó foi criado na terra, ambiente de queda, mas ele está de pé na minha presença, o diabo vai se encher de fúria, e vai dizer a Deus, também, tu o cercaste, a palavra no original é, colocaste uma sebe ao redor dele, Deus ouve o diabo dizer, Jó é cercado por ti, agora perceba algo, Deus não fala ao contrário, Deus não diz, eu não o cerquei, não, porque pastor, porque o que o diabo está falando, apesar da sua boca podre, é verdade, quem teme a Deus, quem serve a Deus, quem é fiel a Deus, é cercado pelo Senhor, é cercado por Deus, eu quero já abrir a minha boca, e profetizar, aquieta o teu coração, você está cercado pelo Senhor, aquieta a tua alma, você está protegido pelo Senhor, aleluia, e por causa disto, Satanás vai dizer, permita-se que tudo lhe seja tirado, e verás se ele não blasfema de ti, na tua face, três áreas, o diabo está dizendo para Deus, ei, ele só é fiel, porque o Senhor deu a ele dinheiro e riqueza, ele só é fiel, porque o Senhor deu a ele uma família, ele só é fiel, porque está protegido por ti, Deus, por razões que não estão explicadas, permite a Satanás, investir contra Jó, e com fúria, ele faz o que está no texto que já mencionamos, e quando tira tudo, tira toda a estrutura financeira, mata os filhos, a esposa não tem estrutura para ficar ao lado dele, eu imagino, a impressão que eu tenho, é que após tudo isto, o diabo fica à espreita do patriarca Jó, esperando que ele blasfeme contra Deus, mas a resposta de Jó é, e tendo se colocado de pé, Jó rasgou o seu manto, posição e humilhação, ele fica de pé, mas rasga o seu manto em humilhação diante de Deus, raspa a sua cabeça, aleluia, lança-se ao chão e adora, Deus agora está olhando para o diabo e dizendo, te dei tudo e você não me adorou, tirou tudo dele e ele ainda está me adorando, relebe ou charaba canta, e a adoração de Jó é inflexionada pela expressão, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu tornarei, não adoro a Deus pela roupa que tenho, não adoro a Deus pelo dinheiro que tenho, não adoro a Deus pela casa que tenho, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu tornarei, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que tomou, então escuta Satanás, bendito seja o nome do Senhor, releva a churica la baia, o versículo 22 diz, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus, falta alguma, o mundo espiritual está em polvorosa, porque tem um homem, que perdeu tudo, e não blasfemou, tem um homem, cujos filhos morreram, e ele passou pela situação, de ter dez caixões, dentro de casa, mas não blasfemou, o céu está em polvorosa, mas, quando eu leio o capítulo 2, versículo primeiro, ele diz, e num outro dia, em que os Ba Elohim, vieram apresentar-se, perante o Senhor, veio também Satanás, e entremeteu-se entre eles, e se apresentou, diante de Deus, é um outro dia, já está se recuperando emocionalmente, do que aconteceu, mas na nova reunião no céu, aleluia, o diabo chega de novo, e sabe o que é lindo ver, é que depois de toda perca, depois dos filhos mortos, Deus ainda pode dar, o mesmo testemunho de Jó, Deus vai olhar para o diabo e dizer, de onde é que tu vens, e o diabo vai dizer para Deus, estou no mesmo ofício, estou na mesma pegada, estou na mesma maldade, estou rodeando a terra, estou passeando sobre ela, estou espreitando os moradores do Deus, parece que encarando o diabo frente a frente diz, você viu lá o meu servo Jó, ele ainda é fiel, ele ainda é temente, ele ainda se desvia do mal, você me incitou contra ele sem causa, Deus vai dizer ao diabo, você me incitou contra ele sem causa, o que o céu está dizendo é o seguinte, Jó está sofrendo, mas não é culpado de nada, tem coisa que você está passando que não é culpa sua, não é colheita, alguém olha para você e diz, está colhendo o que plantou, mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua alma, não 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 Deus sabe que você é inocente não eu vou abrir minha boca e vou dizer de novo Deus sabe que você é inocente vou dizer pela terceira vez só quem crê vai adorar Deus sabe que você é inocente mas a antiga serpente não se dá por contente e aprovação do patriarca Jó vai se tornar mais dolorosa ainda porque agora o inimigo pede a Deus permissão para tocar na saúde de Jó o maligno o putréfo do satanás vai dizer adeus pele por pele toca a carne toca os ossos e verás se ele não blasfema de ti na tua face agora tem uma coisa que arde no meu coração eu vou liberar sobre aqueles que estão recebendo a palavra porque este congresso dos gideões mais uma vez está marcado por homens que sobem nesse altar como subiu o pastor juliano fraga para pregar palavra para para pregar bíblia e isso é a marca dos gideões desde a sua fundação mas o texto sagrado diz que a carne de Jó foi tocada mas nenhum osso dele foi quebrado se nós olharmos a nossa ossatura fala da nossa estrutura então Deus está dizendo para você nos gideões 2023 podem até tocar na tua carne mas não vão quebrar a tua estrutura não eu vou dizer isso com autoridade podem até tocar na tua carne mas não vão quebrar a sua estrutura a sua estrutura vai ficar intacta será que você pode pegar na mão de alguém e dizer Deus vai preservar a tua estrutura Deus vai guardar a tua estrutura teus ossos não serão quebrados tua estrutura não será quebrada a presença de Deus está no pavilhão dos gedeões missionários da última hora o espírito de Deus tem liberdade nesse ambiente a bíblia diz que o diabo sai da presença de Deus e coloca uma chaga maligna em Jó da planta dos pés ao alto da cabeça não há nada nele são Jó se torna uma ferida humana todo chagado todo ferido todo dorido todo machucado todo ferido não dá para andar porque os pés estão feridos não dá para pegar nada porque as mãos estão feridas não dá para se alimentar porque a boca está ferida os dentes vão cair toda sorte de pelagem corporal dele vai cair ele vai emagrecer de uma forma drástica adoece e não bastasse isso a dor é insuportável é o que sobra para o patriarca Jó é assentar-se no meio da cinza agarrado a um caco de telha tirando a purulência daquelas feridas não tem ninguém para lhe ajudar mas ainda tem um caco de telha para se raspar sentado no meio do pó e no meio da cinza eu consigo ver satanás como uma raposa sorrateira observando Jó como se Jó fosse uma presa sua aguardando o patriarca se entregar ao desespero e blasfemar de Deus porém novamente Jó vai decepcionar o plano de satanás e vai glorificar a Deus no capítulo 19 versículo 25 Jó responde porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra versículo 26 e depois de consumir da minha pele ainda na minha carne verei a Deus 27 veluei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o verão e por isso o meu coração amela por este dia Jó está todo enfermo Jó está num pó numa cinza numa lenha numa decadência de saúde todo cheio de chaga o diabo está olhando e dizendo blasfema acaba com isso e Jó levanta os olhos ao céu e diz o meu Redentor está vivo e eu tenho uma certeza ele vai se levantar e aí ele diz eu posso ter toda minha pele consumida e ficar em carne viva mas quando meu Redentor se levantar eu vou estar vivo para ver eu vou estar vivo para contemplar está doendo mas você está vivo está machucando mas você está vivo está complicado mas você está vivo está difícil mas você está vivo o diabo está olhando para você dizendo desespera desiste blasfema acaba com isso mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo te lembra de uma coisa quem paga tua dívida está vivo quem paga tua dívida está vivo eu estou sentindo Deus aqui a gente fica aqui nos gideões o coração bate na garganta só quem frequenta esse metro quadrado sabe o peso que essa dimensão tem e aí vão para internet bater na gente porque a gente não pode falar para o irmão olhar para o irmão não pode falar para o irmão tocar no irmão não pode falar para levantar a mão você prega seu infeliz você sabe o que é o peso de estar aqui você prega seu infeliz você não sabe o que é o peso de estar aqui falar dos outros é fácil vem aqui encarar o gigante e se você não tem coragem e nem chamada para encarar o gigante fica na tua sabe por quê porque nessa noite o espírito santo está dizendo para os gideonitas eu vou me levantar e você vai ver eu vou me levantar e você vai ver eu vou abrir minha boca e vou profetizar quando Deus te levantar ao teu favor você não vai estar morto Deus não vai visitar tua lápide Deus não vai visitar tua sepultura você vai estar vivo você vai estar vivo você vai estar vivo você vai estar vivo ele é manchou ele é manchou ele é maçai dê uma olhada para quem está do teu lado e profetiza para ele dizendo Deus vai fazer diante dos seus olhos Deus vai fazer diante dos seus olhos todo mundo está dizendo que você não vai aguentar todo mundo está dizendo que você não vai suportar todo mundo está contando com a tua queda todo mundo já está contando com a tua morte tem conselheiro molesto comprando coroa de flores para colocar na tua sepultura vai colocar na sepultura de satanás na minha não eu não quero a tua coroa de flor eu estou vivo eu estou vivo eu estou vivo eu estou vivo Gideon eu estou vivendo é baixo ele é 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 Como está cantando no Brasil Deus vai fazer uma coisa nova Deus vai mudar a cena Vai fazer a roda grande praça dentro da pequena Vai fazer surpresa pra crente aqui na terra Oramai Oracan Oh glória Alamashoramai Alamandara suikandarai Alamand chocou manassé Eu estou querendo pregar polido Eu estou querendo aprender a pegar polido Eu estou querendo aprender a pegar mais bonito Eu estou querendo aprender a pregar mais quietinho Eu estou querendo aprender a pregar sem zoar Mas não tem jeito Jesus me fez é dessa massa de barro Que colocou no fogo e deixou queimar Eu sou um tição tirado do fogo Ah, estou nem aí se vão me criticar Estou nem aí se vão falar de mim Deixa o negrão pregar Deixa o negrão pregar Deixa o negrão pregar A notícia Da doença de Jó Do infortúnio de Jó Vai chegar aos seus amigos Eles vão se reunir Vão chegar até onde Jó está Quando eles chegam É pior do que eles imaginavam Eles sentam Choram Ficam sete dias Sete dias calados Jó 2 e 11 diz Ouvindo pois três amigos de Jó Todo o mal que tinha vindo sobre ele Vieram Cada um do seu lugar Ele faz o temanita Bildad o suíta Zofaro na amatita E consertaram-se juntamente Virem Condoerem-se dele E consolado O propósito é sublime Vamos lá Nós vamos compartilhar a dor dele E depois que a gente compartilhar a dor dele A gente consola ele Ele vai ter o nosso abraço Ele vai ter a nossa amizade Nós vamos ficar do lado dele Mas quando eles chegam E observam o estado real de Jó Porque uma coisa é o que falaram que você está Outra coisa é ver como você está E no caso de Jó A imagem dele é tão assustadora Que os amigos Por sete dias Até se condoem dele Mas depois de sete dias Tomando por base o seu próprio conhecimento E as suas tradições Ele faz Bildades ofar Descarregam sobre Jó Críticas Acusações E julgamentos Muito pesados Eu observei apenas algumas Ele faz Acusa Jó De ser um ímpio Disfarçado De piedoso E que por isso Merece castigo Que está recebendo Bildades se coloca Como advogado de Deus Contra Jó Acusando o patriarca De ser presunçoso E se achar melhor do que todo mundo E Bildade insinua Que os filhos de Jó morreram Por culpa dele Zofar acusa Jó duramente De ser mal Fazer o mal E gostar do mal Chama Jó de opressor E diz que o patriarca Não escaparia da punição de Deus Eles vêm com armamento Pesado Abrem suas bocas Criticando Difamando Acusando Machucando ainda mais Podemos observar que Do capítulo 4 Até o 31 do livro de Jó Nós temos um acirrado Debate Entre Jó e seus amigos Que por fim O texto mostra Que os três amigos de Jó O tinham como culpado E condenado Jó 32, 3 Diz assim Não tendo com o que Justificar as suas acusações Mas eles tinham Jó Como culpado Ninguém tem a segurança Para dizer É culpado por isso Mas os três estão dizendo Ele está condenado Ele é culpado Não tem como Aí eu li com você Jó 31 e 40 Parte B Que diz Acabaram-se as palavras de Jó Se a gente comparar isso Com Davi Davi em 2 Samuel 23 e 1 Diz Estas são as últimas palavras de Davi Mas no caso de Davi Está falando da morte Está falando da morte É o silêncio De quem vai morrer São as últimas palavras De quem está caminhando Para a sepultura Porém no caso de Jó Este texto está relacionado Ao fato de o patriarca Parar de debater com seus amigos Jó Vai deixar de tentar Se explicar Jó Vai deixar de tentar Provar que é inocente Jó Vai parar de justificar-se Diante deles Os argumentos de Jó Terminam Jó Vai se calar E há momentos Que o nosso silêncio Fala mais alto Que as nossas palavras Eu vou abrir minha boca Essa noite Eu estou tomado De temor De Deus Nesse altar Deus está dizendo Para você O teu silêncio Está falando mais alto Do que as tuas palavras Olhe para quem está do teu lado E diga Deus está entendendo O teu silêncio Sabe o que é interessante É que do capítulo 4 ao 31 Ele faz fala E Jó rebate Bildade fala E Jó rebate Zofar fala E Jó rebate Ele vai debatendo Com os amigos Mas eles não dão bola Para ele Não adianta Querer convencer Quem não quer ser convencido Não adianta Fazer acreditar em você Quem não quer acreditar em você Eles preferem Acreditar no que viram Na internet Do que na tua vida De verdade Eles não querem saber Eles preferem Te difamar E dizer Que tu é missionário De Araque Aquelas fotinhas Tudo montagem Montagem Nada meu filho É que tu não sabe O que é um campo missionário Por isso que tu tem coragem De dizer que foto de missionário É montagem Mas eles não querem Eles querem A criticar Eles querem Eu as vezes Eu não tenho muito vontade De fazer isso Mas a gente vai assistir A live dos Gideões E é inevitável Está lá a live Está lá de baixo Os comentários E você não consegue Parar de olhar Aqueles comentários E é só a gente batendo Se tira oferta É porque tira oferta Se o missionário Está testificando É porque está testificando Se quem está pregando É porque está pregando Se prega alto É porque prega alto Se prega calmo É porque prega calmo Se prega escatologia É porque prega escatologia Se prega gritando É porque prega gritando Nada está bom Para os dedos deles Só que tem uma coisa Deus não nos mede Pelo teu comentário Na playlist Deus nos mede Pelo nosso coração Pela nossa sinceridade Com Ele faz Jó debate Com Bildade Jó justifica Com Zofar Jó vai para o enfrentamento Quando todo mundo se cala Aparece um jovem Chamado Eliú E Ele mesmo diz Eu sou o mais novo De todos É um jovem E esse Eliú É um camarada Tão interessante Que Ele bate em Jó Ele bate em Ele bate em Bildade Ele bate em Ele faz Ele bate em Zofar E por pouco Ele não bate até em Deus Ele acha que Ele pode Bater em todo mundo E o mundo agora Está cheio de Eliú Eliú é um jovem Ele não é casado Mas vai para a internet E dá cursinho de casamento Você não é casado Eliú Você não tem autoridade nenhuma Para falar de casamento Está cheio de Eliú Na internet Ele dá curso Cinco dias Para você se tornar milionário Só que ele mora de aluguel O carro dele é financiado E ele está devendo Para todo mundo da igreja Nem você é milionário Você vai dar curso para quê? Agora Jó É um camarada admirável Com ele faz Ele debate Com Zofar Ele debate Com Bildade Ele debate Eliú Passa seis capítulos Partendo a marreta em Jó E Jó Não dá satisfação Para ele Deus manda dizer Para você Eliú Não merece Tua satisfação Eliú Não é teu amigo Eliú Não te ajuda Eliú Não merece Você falar com ele Pega na mão de alguém Eu sei que vão me criticar A toa Mas tudo bem Vamos lá Vamos pra frente Vai Vou parar de pensar Que vão me criticar Pega na mão de alguém E diga assim Eliú Não merece A tua satisfação Para de conversar Com Eliú Para de responder Eliú Eliú Não tem autoridade Sobre a sua vida Eliú Não merece Que você vá falar Com ele Eliú Não tem vida Eliú Não tem ministério Eliú Não tem chamada Eliú Não tem idade Para de dar bola Pra Eliú Mas Jó Fica na posição Jó 31 40 Parte B Acabaram-se As palavras de Jó No 32 Eliú Bate No 33 Eliú Fala No 34 Eliú Fala No 36 Eliú Ainda está Batendo a marreta No 37 Eliú Ainda está Falando Mas Jó Não vai mais Responder Jó Não vai mais Dar moral Jó Não vai mais Tentar se Justificar Jó Está calado Jó Está calado Jó Está calado Sabe o que me Chama a atenção Querido É que nesse Momento Ah Quando termina O capítulo 37 Nós vemos o 38 Do livro de Jó E no 38 Deus entra em cena Na terra Para falar com Jó E nós sabemos Que quando Deus Fala Alguma coisa Acontece O diabo Já falou Os amigos Já falaram Eliú Já falou A mulher de Jó Já falou Os mensageiros Já falaram Mas Deus Está calado E eu estava Esta tarde Meditando nesta Palavra E Deus Dizendo Para mim Pode pregar Pode pregar Sobre Jó Por que? Porque eu estava Assistindo o culto Da tarde E eu vi uma mulher De Deus Agarrar esse microfone E pregar sobre Jó Falando de esperança E eu disse comigo Jesus Vão falar Que eu estou Imitando a irmã Vão falar Que eu peguei carona Na mensagem dela E que bom Se eu tivesse Capacidade para pregar Metade do que ela pregou Eu disse Eu vou mudar a mensagem Eu vou para outro texto Deus disse Não se atreva Eu dei Jó Para falar de esperança Mas tu vai falar De silêncio Porque vai ter gente lá Vai ter filhos meus Vai ter filhas minhas Que eu estou em silêncio Com eles Até o dia de hoje Mas abra tua boca E diga Que hoje eu vou quebrar Que hoje eu vou quebrar o silêncio Hoje eu vou trazer resposta Jó Capítulo 38 Versículo 1 Primeiro diz o seguinte Depois falou Deus E respondeu a Deus E respondeu a Jó Eu abro a minha boca Para profetizar Deus tem resposta Para você Deus vai falar Com você Deus vai entrar em cena Deus vai entrar no ambiente Porque quando Deus fala Ele traz a existência O que não existe Quando Deus fala A terra se abala Quando Deus fala Os enfermos são curados Quando Deus fala As promessas são cumpridas Quando Deus fala A tempestade se acalma Quando Deus fala Demônios partem em retirada Quando Deus fala Muda a situação Quando Deus fala O homem fica vivo E nesta segunda-feira Mais uma vez Deus está falando nos ideões Alguma coisa vai Leve a mão no ombro de alguém Eu estou sentindo tanta graça Leve a mão no ombro de alguém Profetize para esta pessoa Dizendo Deus trouxe resposta Para você hoje Deus trouxe Deus trouxe Deus trouxe Deus trouxe Deus trouxe Profetiza 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 Gideões Profetiza Deus trouxe resposta Deus trouxe resposta A noite desta segunda-feira É a noite da resposta A noite desta segunda-feira É Deus que está falando É Deus que está abradando É Deus que está mandando É Deus que está operando Tem resposta chegando Tem resposta chegando Tem resposta chegando Tem resposta chegando Não, eu vou dizer até você glorificar Tem resposta chegando Tem resposta chegando Tem resposta de Deus chegando tem resposta de Deus chegando, sabe o que eu acho lindo, pastores, obreiros, homens de Deus, é que quando o diabo fala, Jó desce para o pó, quando o diabo fala, Jó fica doente, quando o diabo fala, Jó perde tudo, mas quando Deus fala, Jó levanta do pó, quando Deus fala, Jó é curado, quando o diabo está falando, ele está roubando, porque aquele infeliz só serve para isso, para roubar, matar e destruir, o diabo levou embora, tudo que Jó conquistou, só tem uma coisa, só tem uma coisa, a Bíblia diz, que quando Deus começa a falar, Jó é restituído em dobro, Jó é restituído em dobro, eu posso estar errado, pastor Juliano Fraga, que é mestre de Bíblia, pode me corrigir, eu posso estar errado, mas o que eu entendo é o seguinte, quando Jó perdeu, o diabo foi lá e tirou o que ele trabalhou, agora, não é o fruto do trabalho de Jó, é fruto da restituição de Deus, o sabeu teve que ir lá e roubar o camelo, o sabeu teve que ir lá e roubar o boi, o sabeu teve que ir lá e roubar a jumenta, mas agora, agora parece que eu vejo Deus, chegando com os boi amarrados e dizendo é teu, chegando com os jumentos amarrados e dizendo é teu, chegando com os camelo amarrados e dizendo é teu, levante a tua mão, receba uma palavra profética, tudo que o diabo agiu para te tirar, Deus te dará em dobro, Deus te dará em dobro, Deus te dará em dobro, Pastor, Ângelo, há uma controvérsia, vou indagar o Senhor, pergunta meu filho, quantos filhos Jó tinha quando começou? 10, 10, 10, quantos filhos Jó tem quando termina? 10, 10, 10, não, sabe porquê? porque os filhos de Jó morreram, mas não foram para o inferno, porque a Bíblia diz que Jó toda madrugada, orava e dizendo, perdoa meus filhos, perdoa meus filhos, perdoa meus filhos, perdoa meus filhos, isso aqui vai ser cura para alguém esta manhã, esta noite, melhor dizendo, sabe o que Deus está me mostrando? Jó não tem 10 filhos, Jó tem 20, 10 na terra e 10 salvo no céu, 10 na terra e 10 salvo no céu, não entendi pastor, pode ser que você está passando por um processo de luto, e o que era teu morreu, mas você buscou, você orou, então está salvo, você não perdeu, vai ter no céu e vai ter na terra, vai ter no céu e vai ter na terra, vai ter no céu e vai ter na terra, não só quem está entendendo a palavra, joga a mão lá em cima, solta um grito de glória, solta um grito de aleluia, você não perdeu! Jó na Bíblia, é uma história única, Jó na Bíblia, é um livro cuja história nos mesmos termos, no mesmo padrão, não se repete, sabe o que eu penso? Quando acabou tudo, Deus vai ao encontro do diabo, e encontra ele intocado em alguma toca, arranca para fora e diz, cabeça rachada, vem cá! Eu imagino Deus pegando o diabo pelo colarinho, levantando do chão e dizendo, tu fez com Jó, mas nunca mais vai fazer com ninguém, no modelo de Jó, nunca mais, sabe o que Deus está dizendo para você esta noite? Eu coloquei limite no diabo, eu coloquei limite no diabo, eu coloquei limite no diabo, agora eu vou terminar, o diabo, na segunda vez que fala, Deus diz a ele, pode tocar na carne, pode pôr enfermidade, eu penso, que o diabo vai saindo da reunião, Deus diz, mas espera aí Satanás, eu tenho uma ordem para você, deixa ele vivo, deixa ele vivo, pode pôr enfermidade, pode fazer os pelos caírem, pode fazer o dente cair, mas deixa ele vivo, quando o diabo termina a sua cão, toda maldade, toda malignidade, Deus chega, Jó está no pó, na cinza, sem dente, sem cabelos, magro, enfermo, mas está vivo, está vivo, Deus pega Jó pela mão e diz assim, fica tranquilo, até aqui ele veio, mas na tua vida, o diabo não toca, na tua vida, o diabo não toca, eu estou terminando, a mensagem que prego, debaixo da graça de Jeová, no 28º congresso, dos ideões missionários da última hora, dizendo para você, se você está vivo, te prepara, porque Deus está vindo aí, se você está vivo, te prepara, que a tua hora chegou, se você está vivo, você se calou diante dos homens, agora quem vai falar por você é Deus, você foi humilhado, você foi injustiçado, você foi criticado, você foi sentenciado, mas agora Deus está chegando no ambiente para operar, Deus está chegando no ambiente para mudar a situação, se tem adorador aqui, eu sei que tem, joga a mão para cima, segura a mão lá em cima, porque entrou dentro do ginásio, entrou dentro do pavilhão dos ideões, a presença daquele, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do teu povo, entrou aqui nos ideões esta noite, aquele que quer o arco, corta a lança, e queima os carros do fogo, entrou nos ideões esta noite, aquele que corta o laço, e você escapa, entrou nos ideões esta noite, o guerreiro, entrou nos ideões esta noite, o fiel, entrou nos ideões esta noite, o general, entrou nos ideões esta noite, o grande, entrou nos ideões esta noite, aquele que tem poder, entrou nos ideões esta noite, o que levanta, o que cura, o que restaura, o que abençoa, entrou nos ideões esta noite, aquele que repreende o diabo, entrou nos ideões esta noite, aquele que recebeu a tua adoração, levantou no trono e disse, Tô descendo pra te dar vitória Tô descendo pra te dar vitória Adore 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 A prova tá passando Adore A prova tá acabando Adore A calúnia vai cair por terra A crítica vai cair por terra A acusação vai cair por Meu Deus, eu tô sentindo uma autoridade Do céu descendo sobre a igreja Receba, receba Receba Ele tá mudando o cenário Eu vejo pelos olhos espirituais Deus tá mudando o cenário Eu tô vendo Deus mudando o cenário Pastor Zilmar Deus tá mudando o cenário Juscelia, meu amor Deus tá mudando o cenário Pastor Adriano Deus tá mudando o cenário Ninguém vai mais te ver Ninguém vai mais te ver Enfermo Ninguém mais vai te ver Cheio de chaga Ninguém mais vai te ver Assentado na cinza Deus tá preparando Veste nova Ele vai curar teus pés Pra você ficar de pé Ele vai curar tuas mãos Pra você pegar a vitória Ele tá curando tua boca Pra você adorar Pra você adorar Pra você adorar Eu tô tomado pela presença Eu tô tomado pela presença Eu tô tomado pela presença Hoje não tem pra Satanás Satanás vai ter que sair de macha ré Hoje não tem pro caluniador Hoje não tem pro zombador Hoje não tem pro crítico Vai saindo de reto Quem tomou o ambiente é Jeová Quem tomou o ambiente é Jeová Quem tomou o ambiente é Jeová Deixa eu ouvir a adoração dos adoradores Deixa Deixa eu ouvir Eu tô vendo adorador com a mão levantada Eu tô vendo adorador com lágrima nos olhos Eu tô vendo adorador enxugando as lágrimas O guerreiro manda te dizer Eu entrei na peleja para pelejar O general manda te dizer Esta guerra não é mais tua, é minha Põe um cântico novo na tua boca Você vai vencer adorando Você vai vencer adorando Você vai vencer adorando Ei, te prepara Te prepara Te prepara Tem coisa boa chegando Te prepara Tem algo novo chegando Te prepara O mundo espiritual tá agindo O céu tá te cercando Vou dizer algo pelos olhos da fé O diabo entrou Deus abriu uma parte da cerca Deixou ele entrar Mas agora Deus já pôs ele na coleira Colocou do lado de fora E nesta noite 24 de abril de 2023 21 horas e 32 minutos Deus fechou a cerca de novo Deus fechou a cerca de novo Deus fechou a cerca de novo Eleva Xandacandarabacai Eleva Xandarabacandala Xorabacandala Tem uma placa Tem uma placa na cerca Aqui o diabo não entra mais Aqui o diabo não entra mais Deus tá colocando cerca na tua casa Deus tá colocando cerca no teu ministério Deus tá colocando cerca Adora 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 Gideonita Adora Adora Edna Moraes Vem adorar Edna Moraes Vem adorar É na adoração que a gente vence É na adoração que a gente vence É na adoração Adoração que a gente vence Adora prostrado adorando, tem gente no meio da igreja adorando tem obreiro de mão levantada adorando Uramanda Urabachou, o céu baixou aqui, o céu baixou aqui, o céu baixou aqui, o céu desceu aqui o céu está presente o céu está na casa o céu se manifestou eu preciso orar por você você que está debaixo de crítica você que está debaixo de acusação você que chegou aqui ferido flechado, machucado estão desacreditando você estão falando que você já era eu preciso orar por você se é com você que eu estou ministrando hoje sai do teu lugar e vem pro altar 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 Uramanacandarabachandarabacandar Uramanacandarabachou Orebinara subterra Olha lá olha lá os vencedores chegando no altar Olha lá olha lá olha lá olha lá os vencedores chegando no altar olha lá olha lá Manoel da Guia olha lá Manoel da Guia os vencedores estão chegando no altar Amém. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, tem guerreiros nesse altar, tem guerreiras nesse altar, no teu silêncio Deus vai te honrar, no teu silêncio Deus vai te dar vitória, no teu silêncio Deus vai mudar teu cativeiro. Lemanakandaraturimikandalatorabaha, acabaram-se as palavras de Jó, mas as palavras de Deus não acabaram, as promessas de Deus não acabaram, a fidelidade de Deus não acabou, o projeto de Deus não acabou, a misteriosa mão de Deus está se estendendo pra ti esta noite, o Deus de Jó está nos gideões, o Deus de Jó está nos gideões, o Deus de Jó está nos gideões. Tem uma canção sendo cantada no Brasil que diz, espalharam por aí, que era o teu fim, que já terminou, mas a palavra de Deus pra você esta noite é, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. Eu oro, eu oro junto com a igreja, eu oro junto com a igreja, você que está na internet, sendo impactado pelo poder do Espírito, você que está na internet, sendo tocado pelo poder do Espírito, receba consolo, receba consolo, receba renovo, receba graça, você que veio pro altar, você que está espalhado na nave dos gideões, receba poder, receba graça, receba renovo, no nome de Jesus. Deus está entrando no ambiente para operar. Deus todo poderoso, Deus fiel, dominador dos séculos, Senhor dos senhores, todo poderoso, estende a tua mão agora, sobre meus irmãos, sobre minhas irmãs, estende a tua mão agora, sobre o pavilhão dos gideões missionários da última hora, estende a tua mão agora, sobre todos os que estão na internet, estende a tua mão agora, sobre os que estão em lágrimas, estende a tua mão agora, sobre os injustiçados, sobre os caluniados, sobre aqueles que estão desvalidos, estende a tua mão agora, sobre o teu povo, sobre o teu povo, sobre o teu povo, e como o Senhor virou o cativeiro de Jó, virou o cativeiro do meu irmão, e como o Senhor virou o cativeiro de Jó, virou o cativeiro da minha irmã, hoje não é noite de tristeza, hoje é noite de alegria, o Deus que justifica está aqui, receba o toque, receba o toque, receba o toque, meu Deus está incendiado esses gideões, meu Deus está incendiado esse pavilhão, meu Deus tem crente falando língua estranha para todo lado, receba a glória da segunda casa, será maior que a da primeira, a glória da segunda casa, será maior que a da primeira, eu não posso sair daqui hoje sem dar um brado, que brado pastor, o nosso brado hoje vai ser, eu estou vivo, eu também estou vivo, tentaram nos matar, mas nós estamos vivos, espalharam o que a gente estava acabado, mas a gente está vivo, mão direita lá em cima, ei filma isso aí para mim, mão direita lá em cima, lá em cima, lá em cima, vamos fazer melhor, as duas mãos para cima, as duas mãos para cima, eu vou contar até três, quando eu disser três gideões, brada, eu estou vivo, e a irmã vai dizer, eu estou viva, mas dá lugar agora, porque quando a gente bradar, o Senhor falou comigo, que uma glória vai descer sobre o ambiente, duas mãos para cima, eu digo uma, te prepara que a resposta está chegando, eu digo dois, Deus está te justificando esta noite, é agora gideões, três, três, só quem está vivo faz barulho de adorador.